Obrigado, Sr. Presidente. Serão exprimidos ao máximo e por isso serei telegráfico nas questões que gostaria de colocar. O Sr. Ministro, no balanço que nos deu, deu nota de que, como consoante previsto, procederá uma avaliação no final dos 3 anos do Livro Branco da Juventude, mas já agora lhe perguntava se, depois de alguns dados, possa já hoje fornecer quanto ao grau de taxa de execução de algumas das medidas que dele constam. E também, especificamente, em relação à garantia jovem, ao programa da garantia jovem, uma vez que talvez seja o instrumento, enfim, não obstante não estarmos muito satisfeitos com os resultados, mas ainda assim é o instrumento ao dispor do Governo com maior capacidade de intervir na área mais crítica, que é a do desemprego jovem, e aí não sou tão otimista, na medida em que acho que as taxas relativas à empregabilidade dos jovens, mais do que revelarem um crescimento de emprego, revelam sim um decréscimo significativo daqueles que procuram o primeiro emprego, revelam taxas de aumento da imigração, e isso sim é mais preocupante. Perguntava-lhe também que dados se dispõe e que nos pode-se transmitir quanto à execução da garantia jovem. Uma terceira pergunta também, num registro necessariamente telegráfico, prende-se com a necessidade de medidas na área da pobreza infantil. Dados recentes do INE revelam que este é talvez um dos maiores desafios que as gerações mais jovens enfrentam, com cerca de um terço da população jovem em risco de pobreza infantil. Não é um eixo que esteja enquadrado no livro branco da juventude, não é um eixo que tenha sido especificamente abordado no quadro de políticas transversais, mas pensamos que é inultrapassável a necessidade de rever as políticas públicas nesta área. Perguntava-se se há disponibilidade para a revisão das medidas e tentativa de inserção. E, abusando da paciência só telegraficamente, um quarto ponto, já que o Sr. Ministro introduziu a matéria relativa às pousadas e à concessão integral, eu perguntava se a opção pela concessão integral, que não é exatamente aquela que correspondia aos estudos que nos foram entregues nos momentos de avaliação prévia, enfim, ao longo de três anos temos aguardado por um resultado, e aqui está ele, de facto, a concessão integral. Duas perguntas que deixava, no fundo, a primeira, se se vai manter toda a rede ou se é concessão integral com encerramento definitivo de algumas das pousadas já encerradas. E, por outro lado, qual vai ser o papel das autarquias, nomeadamente aquelas que manifestaram interesse e aquelas que, não o tendo feito, puderam também ser contempladas ou ponderadas como sendo um destino possível das concessões na fase de elaboração do projeto. Muito obrigado.